Olá, tudo bem? Sou o professor Isoldo da Rede Pública e iremos dar aula hoje para turma do sexto ano de Geografia. Tema, escalas e projeções. Objetivo de conhecimento, vamos aprender diferentes tipos de projeções de escalas. Bem, pessoal, vamos ver alguns tipos de projeções e escalas nos mapas. Temos aqui um mapa, esse mapa aqui é o mapa turístico da rede municipal de Caruaru, feito com uma pequena escala, escala reduzida. E esse outro mapa aqui é um mapa de maior escala, sendo o mapa político do Brasil, onde tem quase pouca referência. Mapa. Mapa é uma representação de dada área e do espaço geográfico, ou seja, são comparações, imagens que são transformadas em pontos de localizações e escalas. O que é uma projeção? Vamos ver os tipos de projeções que existem e são utilizadas atualmente. O que é uma projeção? É a forma como você quer planificar ou representar a realidade de uma superfície terrestre ou do planeta. Vamos ver aqui essa projeção. Essa projeção tem uma forma cilíndrica cônica e essa outra forma aqui é cilíndrico reto, ou seja, essa forma cilíndrica é cônica e essa aqui é a imagem reta. Vamos destacar aqui o mapa do Brasil, sendo mostrado em uma imagem reta em linhas paralelas. Tipos de projeções, pessoal. Vamos ver aqui alguns tipos de projeções. Tipos de projeções. Temos a cônica, a cilíndrica em cima, temos a cônica, que é a imagem tirada de cima para baixo e temos a azimutal em cima. Imagens e projeções reto, forma de mercado, a tradicional aqui linha reta. E essa outra imagem, que é tirada de fotografias de cima para baixo, é uma imagem azimutal que são utilizados mais em imagens para radares e sonários. Projeções e diferentes tipos de projeções. Nessa projeção aqui, destacamos os meridianos. São linhas paralelas, são linhas retas que se cortam em ângulos retos e correspondem a um tipo cilíndrico, pouco modificado nas regiões polares. Vejamos aqui o destaque. Automaticamente essas linhas são horizontais e o destaque é a imagem, ela fica um pouco distorcida, onde os círculos polares polares dá uma imagem maior, de superioridade. Projeções de Galpéteres. Essa projeção aqui, ela tem uma diferença, ela vai ampliar mais a imagem, ela vai distorcer um pouco a imagem, dá um destaque aos países do hemisfério sul, os países subdesenvolvidos. É como se essa imagem fosse um pouco distorcida, onde os polos são mais achatados, o polo sul e o polo norte, e dá um destaque maior aos países do continente africano e países latinos. Onde alinha do Equador e mostra esses continentes alongados. Comparando as imagens de Galpéteres e Mercato. Vamos ver aqui um destaque. Enquanto a de Galpéteres mostra um detalhe, onde essa imagem aqui, atualmente, é ampliada nos países subdesenvolvidos, tanto do continente africano como do continente sul-americano, as imagens são achatadas nos polos, polo norte e polo sul. E o destaque é as linhas verticais dos meridianos. Já a de Mercato, a de Mercato reduz a imagem, onde os países subdesenvolvidos, como o Brasil e a África, os continentes são menores, e os países do hemisfério norte, os países que foram os pioneiros na descoberta dos novos países do século XV, são maiores. O que essa imagem tem em diferente relação às outras? Essa é a imagem padrão, onde vai destacar automaticamente o mapa mundo e político. Hoje, esse é o mapa padrão utilizado nos dias atuais, onde destaca todos os países do globo, destaca os oceanos, o Oceano Índico, o Oceano Atlântico, é o mapa mais detalhado, é o mapa que se utiliza em todas as esferas, tanto na questão geopolítica, na política, e é utilizado também para os livros didáticos de geografia, sexto, nono ano. Projeções de Robson. Veja bem, pessoal, essa projeção de Robson, ela dá um destaque aí, ela é uma imagem do nosso planeta, um planisfério oval, ovoide, não tão achatado dos dois polos. Ela dá uma projeção ovoide e um destaque aqui, mostrando as linhas verticais que são os meridianos, onde está localizado o Brasil, no hemisfério sul. E a linha paralela, principal, é a linha do Equador. Projeção azimutal. Essa projeção, ela não dá ênfase a nenhum continente, nem destaca a algum continente. Até porque esse é um mapa universal, é um mapa, não um mapa, é uma imagem, uma projeção das Nações Unidas, a bandeira das Nações Unidas, tá? Então, essa bandeira das Nações Unidas, ela busca ter uma neutralidade. E, automaticamente, ela é uma imagem azimutal tirada de cima para baixo, imagem satélite. Esse tipo de recurso de projeção são utilizados nos radares sonares dos navios, porta-aviões, e os radares dos aviões são utilizados nesse tipo de projeção. E essa projeção, ela é a bandeira da ONU, onde ela não busca destacar um continente ou outro. Ela busca uma neutralidade, até porque a ONU é uma instituição neutra. Então, a bandeira da ONU tem essa imagem azimutal. O que é uma escala? Veja bem. É uma relação e proporção entre a realidade e sua representação. representação. Ela indica quantas vezes o tamanho daquele terreno teve que ser diminuído para ser representado em forma de mapa, mantendo a proporção do tamanho entre as coisas. Vamos ver aqui, proporcional, condiz com a realidade. Vejamos aqui, essa menina, essa garota, está em uma certa distância de uma casa. Mas, por conta da distância, ela tem a mesma proporção da altura desse imóvel lá ao fundo. Então, isso é uma proporção de dimensão, de distância. Tipos de escala. Vamos ver aqui, escala numérica. Sabemos que a unidade de escala é da menor para a maior. A unidade menor que temos é o centímetro. E um metro tem cem centímetros. E a unidade maior em distância utilizada nas escalas de mapa são os quilômetros. Então, um quilômetro tem mil metros de distância. Então, vai ser multiplicado cem centímetros por mil metros de distância, que é igual a um quilômetro. Então, vai ser cem centímetros por mil metros. Significa que cada quilômetro tem cem mil centímetros de distância. Escala maior versus menor. Vejamos aqui. O destaque para o mapa do Brasil. Essa escala aqui está... Essa imagem, essa projeção, ela foi tirada a mais ou menos 400 quilômetros de altura pelo satélite Landsat. Mostra o mapa do Brasil. E essa escala é de 1 por 250 milhões de centímetros quadrados. Ou seja, essa imagem corresponde real a 250 quilômetros de distância. Então, vejamos essa escala de grande porte. Ou seja, uma escala maior. A escala menor vai ser o destaque aqui, o Rio de Janeiro. Onde está o mapa do estado do Rio de Janeiro. E o município localizado, onde está esse ponto mais escuro. Verde escuro. Então, essa imagem, ela vai detalhar mais o mapa do Rio de Janeiro. A escala que é menor, que é 1.4 milhões. Que transformado em quilômetro vai ser 40 quilômetros de distância a cada centímetro quadrado no mapa. A aplicabilidade das escalas. Como ela é aplicada? Como vamos aplicar? Vejamos aqui alguns pontos. A aplicação de escala. Ela pode ser feita em um terreno. Através de terrenos. A projeção é 1.50. Plantas de pequenos lotes e edifícios. 1.100 ou até 1.200. Plantas de arrumamentos e loteamentos. Que ela já é uma escala 1 por 1.000. Planta de propriedades rurais. Destaca-se para o mapeamento e censuramento remoto automaticamente. De grandes áreas rurais. Que a escala é uma projeção entre 1.1 mil até 1.5 mil. Plantas cadastrais que correspondem às cidades, bairros ou loteamentos. E cartas dos municípios. Que ela já é uma proporção maior. 1.500 mil, 1.50 mil, 1.100 mil. Que são imagens mais detalhadas. Mapas de estados e países. Aí tem um destaque aqui. Um mapa grande em escala que mostra a floresta amazônica e algumas cidades localizadas na região norte do Brasil. Essa escala é... A cada centímetro de distância nesse mapa corresponde a 520 quilômetros. Nessa imagem primária aí. Onde tem grande escala. E a pequena escala. Essa pequena escala aí mostra todo o globo terrestre. Mas com maiores detalhes. Destacando as principais cidades do nosso planeta. É uma imagem plana. É um mapa cartográfico plano. E a escala representa a cada um centímetro nesse mapa. É igual a 275 quilômetros de extensão. Mostra as latitudes e longitudes. Escala da cidade de Caruaru. Vejamos. Tem uma escala de proporção menor. E outra escala de proporção maior. Vamos à imagem à direita. A imagem à direita é uma imagem onde destaca-se as cidades. O nosso município, do nosso estado. Destacando Vitória de São Tantão, Gravata, Caruaru. É um mapa e uma projeção de localização das cidades do nosso estado. Onde vai se destacar os BRs e o nome das cidades. Quando nós pegamos essa escala. Que é grande escala. Uma escala maior. E transformamos ela em escala menor. Que ela vai ser reduzida. Vemos detalhes aqui do nosso município de Caruaru. Onde vai destacar cada bairro. Cada rua. Os pontos turísticos. Os pontos e prédios de instituições públicas. Por exemplo, uma instituição particular. Hotel Central e Caruaru. Vemos aqui rede de supermercado. Vemos aqui Secretaria da Educação. Vemos aqui pontos comerciais. Os nomes dos bairros. E destacando aí o Rio Ipujuca que corta o nosso município. Aqui está mostrando mais detalhado. Esse tipo de imagem é utilizado para os mapas de GPS. As projeções de GPS utilizadas nos dias atuais. Gente, vimos aqui os tipos de projeções e escalas. Para cada um a sua finalidade. Essa aula do sexto ano. Projeções e escalas. Tenham bons estudos. E até a próxima.